E olha, muitas mulheres infelizmente ficam com medo, né, de utilizar alguns aplicativos de transporte. Mas uma nova ferramenta que chegou em Rio Preto há poucos dias é bem legal. Permete trazer segurança para as mulheres. Sabe por quê? Tanto passageiras quanto motoristas, somente mulheres, viu? E o detalhe, homens só podem andar nos carros se estiverem acompanhados de outras mulheres. Vamos ver. Thaís tem apenas 15 anos e sempre teve muito medo de pedir sozinha um motorista de aplicativo do sexo masculino. Com a novidade de um sistema só para mulheres, ela e os pais ficam mais tranquilos. Muito mais, porque com homens às vezes a gente fica meio com vergonha, constrangida. E eu sempre costumo sentar atrás por causa de medo de acontecer alguma coisa. E com mulher é mil vezes melhor. O responsável pelo aplicativo é este Rio Pretense, que viu um sistema semelhante em São Paulo e decidiu trazer a novidade para o interior. O homem pode andar se estiver acompanhado com a passageira cadastrada. Ele nunca vai andar só. Ele tem que estar junto com ela. Se a motorista chega num local e por acaso foi chamada pela passageira, mas está um homem sozinho, a motorista nem vai pegar. Mais de 3 mil pessoas já baixaram o aplicativo e em Rio Preto já tem 60 motoristas cadastradas. E para utilizar é bem simples, basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar. E para solicitar, a motorista é igual aos demais aplicativos, com algumas melhorias. Nós temos, por exemplo, a parte de agendamento. Então, se a passageira quiser agendar corridas para o mês todo, é só entrar no sistema e o aplicativo agenda. Para a motorista Vivi, que trabalha no ramo há sete meses, o aplicativo trouxe mais segurança, já que o assédio também acontecia por parte dos clientes. Eu tive situações de paqueras, de pedir telefone, eu tive situações de outras coisas, né, semelhante. Então, é difícil, é complicado. E agora com esse aplicativo? Com esse aplicativo, tudo muda, né? Porque de mulher para mulher a gente se entende. Outro diferencial é que as passageiras também podem transportar o bichinho de estimação. Dá para levar para passear, para fazer bastante coisa. Bem melhor. Uma alternativa interessante, né? O aplicativo Divas Drivers pode ser baixado nos celulares com sistema Android e já nos próximos dias também, para quem tem iPhone e iOS. Combinado?